Boa tarde meus amores do segundo ano, estamos aqui novamente na nossa décima aula de matemática que tem como objetivo fazer as correções das páginas 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 145. Vamos lá? Espero que vocês já tenham feito, né? Só tirem as dúvidas agora. Bom, subtração. Na semana passada a Tia Jack deu uma aula, né? Que começamos a falar sobre subtração. E aí tá falando assim, leia o poema. Maçã. A maçã toda vaidosa é verde e vermelha, de outras cores também, nutritiva e saborosa. Observe uma fruteira em dois momentos diferentes. No segundo momento, como podemos observar aqui, na fruteira nós tínhamos cinco maçãs, né? No primeiro momento. No segundo momento, comeram duas, então ficamos com três maçãs. Um, complete as frases. No primeiro momento, havia cinco maçãs. Foram consumidas duas maçãs. Sobraram três maçãs. Dois. Utilizando os símbolos, escrevemos. Quantidade de maçãs no primeiro momento. Cinco. Menos, né? O sinalzinho de menos, que a Tia Jack já ensinou pra vocês. Quantidade de maçãs que foram consumidas. Duas maçãs. E quantidade de maçãs que sobraram na fruteira no segundo momento. Três maçãs. Então, a página 136 nós finalizamos. Vamos lá para a página 137. Os benefícios da maçã. Consumir frutas é sempre saudável. A maçã está entre as frutas mais consumidas e também preferidas na opinião popular. Então, nós tivemos aqui, né? Vocês já devem ter ouvido aí, falando sobre as variedades de maçãs. E temos a atividade número 1. A Mariana tinha sete folhas de papel sulfite. Desenhe no quadro abaixo essa quantidade de folhas. Então, vocês irão desenhar. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Irão desenhar sete folhas de papel sulfite. Ela fez desenhos em três. Risquem aí. Três. Um, dois, três. Então, risque as folhas que Mariana já usou para desenhar. Bom, já fizemos isso. Quantas folhas sobraram sem desenhar? Quatro folhas. Então, nós fizemos a continha assim, ó. Sete menos três, que é igual a quatro. Ok? Viramos a nossa página aí. Vamos lá, para a página seta e trinta e oito. Bom, dois. Observe alguns passarinhos em um fio em dois momentos diferentes. Primeiro momento, nós tivemos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pássaros, né? No segundo momento, nós tivemos quatro pássaros. Aí, está perguntando assim. A. Quantos passarinhos havia no fio no primeiro momento? Sete passarinhos. B. Quantos passarinhos voaram no fio no segundo momento? Três. C. Quantos passarinhos sobraram no fio no segundo momento? Quatro. Então, eu vim aqui e fiz a minha continha. Olha só. No C aqui, ó. Sete. Sete menos três, que vai ser igual a quatro. Três. Veja como Manoela efetuou dez menos oito, utilizando os dedos da mão. Então, o que ela fez? Primeiro, eu mostro dez dedos. Depois, eu abaixo oito dedos. E verifico que dez menos oito é igual a dois. Ok? Da mesma maneira que Manoela, utilize os dedos das mãos e realize os cálculos a seguir. Então, vocês já devem ter feito aí quatro tira dois, dois. Seis tira um, cinco. Nove tira cinco, quatro. Três tira dois, um. Né? Então, fechamos essa página. Vamos lá. Página 139. Bom, na página 139, na atividade quatro, está falando assim. Para efetuar o cálculo, dez menos quatro, Isabela representou dez objetos e depois riscou quatro deles. Em seguida, contou e registrou o resultado. Observe o lado, observe ao lado, de maneira semelhante a de Isabela, risque cinco objetos de cada quadro e complete as subtrações. Então, nós tivemos aqui, olha só, presta atenção. Tivemos aqui sete, né? Sete chaveirinhos. Vocês vão riscar cinco. Então, vai ficar a continha aqui, ó. Sete tira cinco, que vai ser igual a dois. No dois, no probleminha dois, nós temos aí dez objetos, dez pecinhas, né? De brinquedo. Então, vocês vão fazer dez, tira cinco, que vai ficar igual a cinco. Bom, cinco, na atividade cinco. Na atividade cinco, está falando assim. Utilizando figuras, tracinhos, realize as subtrações a seguir. Depois, registra o resultado. Então, nós observamos aqui na A, que nós tivemos aqui sete, né? Sete bolinhas, riscamos seis, sobraram uma bolinha. Então, vocês vão botar aí, ó. Sete menos seis, igual a um. Na B, na B, vocês irão desenhar nove bolinhas, né? Irão riscar duas bolinhas e irão contar quantas ficaram. Então, nós identificamos aqui que nós ficamos com sete bolinhas. Na C, nós temos aqui três, tira três, né? Então, nós desenhamos três bolinhas, riscamos três, três tira três, zero. Não é assim? D, dez tira um, desenhamos aqui as dez bolinhas, riscamos uma, obtivemos o resultado nove, porque dez tira um é igual a nove. Na E, nós temos aqui, desenhamos aqui cinco bolinhas, tiramos três, ficamos com duas bolinhas. Na F, nós temos oito menos dois. Então, nós desenhamos aqui, ó, oito bolinhas, tiramos duas, identificamos que o oito tira dois é igual a seis, ok? Vamos lá para a próxima página. Então, vamos lá. Aqui na página 140, nós temos dois probleminhas aí, né? Seis. Gabriel tinha quatro livros e deu um deles para sua irmã. Com quantos livros Gabriel ficou? Então, vamos lá. Olha só. Quatro. Tem que armar a continha desse jeito. Lembre-se, tem que ser número embaixo de número, senão o resultado dá errado. Então, olha só. Quatro tira um é igual a três. Aí tem a resposta. Lembrando que início de frase, letra maiúscula. Olha só. Gabriel ficou com três livros. Bom, sete. Quatro. Não, sete aqui. Carmen estava segurando quatro balões, mas soltou dois deles sem querer. Com quantos balões Carmen ficou? Então, vocês irão armar a continha também, né? Quatro. Tira dois. Vai ser igual a dois. Então, olha só. Resposta. Carmen ficou com dois balões. Ok? Oito. Observe duas páginas do álbum de Felipe. Bom, como nós podemos observar aqui, né? O álbum de Felipe, ele cabe em quantas figuras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez figurinhas, né? Então, na A está perguntando assim. Quantas figurinhas cabe ao todo nessas páginas? Vocês irão colocar aí na linhazinha. Dez. B. Quantas figurinhas já estão coladas? Vamos contar? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis figurinhas já estão coladas. Para completar essas páginas, quantas figurinhas faltam? Escreva e resolva uma subtração para representar essa situação. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar, né? Dez. Tira seis. Dez por quê? Dez porque eu sei que aqui, ó, no álbum de Felipe, cabem dez figurinhas. Só que o Felipe já preencheu seis figurinhas. Então, eu faço aqui. Dez menos seis, que vai ser igual a quatro. Aí, na linhazinha abaixo, também vocês irão colocar o numeral quatro, onde está escrito assim. Para completar essas páginas, faltam quatro figurinhas. Viramos a nossa página. Na página 141, como podemos observar, nós temos aqui, ó, um gráfico. Um gráfico de quantidade de livros lidos, né? Por alunos, por alguns alunos. Então, nós observamos aqui que Eloá, ela leu nove livros. Davi, ele leu oito livros. Enzo, leu seis livros. Aline, leu oito livros também. Vamos lá? Então, aqui, ó. Ah, quantas páginas do livro cada aluno leu nesse dia? Então, Eloá, leu nove. Davi, leu oito. Enzo, leu sete. E Aline, leu oito também. Então, vamos aqui na B. Assinarem com X o nome do aluno que leu menos páginas. Então, como podemos observar aqui, o aluno que leu menos páginas foi o Enzo. Ele leu sete páginas somente. Então, nós iremos marcar um X no Enzo. Ok? Vamos lá. Aqui, na C. Qual dos cálculos abaixo possibilita determinar a quantidade de páginas que Eloá leu? A, marque o quinhentro. Marque com o X. Então, nós iremos fazer a continha, né? Nove menos sete. E aí, vocês irão encontrar o resultado. Então, vocês irão marcar esta opção. Nove menos sete. Bom, na D. Vamos lá. Na D, está falando assim. Utilizando como tema a situação apresentada. Elabore em seu caderno o problema que possa ser resolvido por meio de uma adição ou de uma subtração. Depois, entregue ao colégio e peça a ele que resolva o problema que você elaborou. Então, olha só. Essa questão D aqui, vocês irão fazer no caderno. Como eu expliquei na aula passada. Só que vocês têm que lembrar que tem que colocar cabeçalho, tudo direitinho, tá bom? E quando a gente retornar, a gente vai verificar essa questão. Vamos lá. Viramos a nossa página aqui. Na página 142, nós temos aqui. Subtração com números até 19. Joana está fazendo um bolo. Na cena aparece, quantos ovos aparecem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze ovos sobre a mesa. Joana utilizou cinco ovos para fazer o bolo. Podemos calcular quantos ovos sobraram após Joana preparar o bolo utilizando tracinhos. Observe. Então, nós pegamos aqui, como vocês podem observar, é a quantidade de ovos que tinha. Aqui, nós pegamos doze ovos e tiramos cinco, né? E aqui, a gente fez a pontinha. Então, doze tira cinco e sobraram sete. Portanto, sobraram sete ovos. Atividade. Utilizando o tracinho, realiza os cálculos. Então, nós tivemos aqui, a 14 menos três, né? 14 menos três, como vocês podem observar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão riscar três, né? E vão sobrar onze, onze, onze tracinhos. Na B, dezoito tira cinco, né? Nós tivemos aqui, dezoito, desenhamos dezoito tracinhos e tiramos quinze tracinhos. Sobraram três. Aqui, a mesma coisa. Nós tivemos dezessete tracinhos e tiramos onze. Como podemos verificar, ficamos com seis tracinhos, ok? Bom, viramos a nossa pasta. Na página 143, nós temos aqui, na atividade dois, veja uma maneira de efetuar o cálculo treze menos seis, usando a ré. Como nós podemos observar aqui, nós tivemos a representação. E aí, aqui embaixo, eu estou falando assim. Da mesma maneira, efetua os cálculos abaixo, usando uma ré. Então, nós tivemos aqui, quinze tira quatro, onze. Onze tira cinco, seis. Dez tira três, sete. Quatorze tira doze, dois. Doze tira nove, três. Treze tira sete, seis. E aqui na questão três, pinte os cálculos que apresentam o mesmo resultado para levar o beija-flor até a flor. Então, vocês irão passar por este caminho aqui. Doze menos um, dezesseis menos cinco, dezenove menos oito, quinze menos oito. Vão passando até chegar aqui no dezessete menos seis, ok? Viramos a nossa parte. Página cento e quarenta e quatro. Na página cento e quarenta e quatro, nós temos aqui a atividade quatro. Davi tem treze anos e sua irmã, Amanda, tem três anos. Davi tem quantos anos a mais que Amanda? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o treze, né? Lembrando que tem que ser, como eu vou te falar, armado o número embaixo de número. Se não, dá errado. A tia Jaque já falou isso anteriormente. Então, olha só. Treze tira treze, zero. Como eu não tenho nenhum número para subtrair com esse umzinho aqui, o que eu faço? Eu repito ele. Eu repito ele, porque eu não tive nenhum para poder subtrair com ele. E ponho a resposta do lado. Davi tem dez anos a mais que Amanda, ok? Bom, vamos lá na cinco. Para calcular dezenove menos quatorze, utilizando uma calculadora, Carlos digitou as teclas a seguir e obteve o resultado acrescentado no visor. Agora, utilizando uma calculadora, efetui as subtrações. Então, olha só. Dezoito menos quinze, treze. Quinze menos dez, cinco. Dezezeis menos cinco, onze. Quatorze menos dois, doze. Dezessete menos dezesseis, um. Dezoito menos quatorze, quatro. Ok? Corrijam aí direitinho. Seis. Nível efetuou o cálculo. Quinze menos onze da seguinte maneira. Então, olha só. Dezessete. De maneira semelhante à de nível, efetui os cálculos mentalmente e anote o resultado. Dezessete menos quinze, dois. Dezesseis menos onze, cinco. Dezenove menos dez, nove. Quinze menos doze, três. Dezoito menos sete, onze. Dezesseis menos quatro, doze. Bom, viramos a página cento e quarenta e cinco. Na página cento e quarenta e cinco, na questão sete, está falando assim. Suzana comprou dezesseis laranjas. Ela utilizou cinco laranjas para fazer o suco. Quantas laranjas sobraram? Então, vocês irão armar desta forma aqui, né? Seis, tira cinco. Um. É o mesmo caso da outra quantia. Não tenho nenhum número para subtrair com um. Eu repito. Então, sobraram onze laranjas, né? Ok, gente? Vamos lá. Na questão oito, está falando assim. Resolva as subtrações a seguir. Depois, pinte o resultado correto. Então, na A nós temos aqui. Nove, tira seis. Vocês irão pintar a opção três. Bom, B. Dez, tira quatro. Vocês irão pintar a seis. C. Treze, tira dois. Vocês irão pintar. Quinze, tira três. Desculpa. Quinze, tira três. Doze, vocês irão pintar o do. D. Dezoito, tira sete. Vocês irão pintar o onze. Ok? Bom, nove. Diego e Clarice são vendedores de balões. Em um dia, Clarice vendeu dezenove balões. Diego vendeu seis balões a menos que Clarice, nesse mesmo dia. Quantos balões Diego vendeu nesse dia? Então, vamos lá. Dezenove menos seis. Nove, tira seis. Não tenho nenhum número para subtrair com um, eu repito. Então, olha só. Nesse dia, Diego vendeu treze balões. Bom, na questão dez, é uma questão pessoal. Está falando assim. Escreva o enunciado de um problema envolvendo subtração que tenha com resposta a frase a seguir. Ainda faltam costurar oito camisetas. Aí, né? É o pessoal. Cada um irá fazer, né? O seu probleminho, o seu enunciado. E aqui, na página para casa, a tia já colocou para vocês fazerem em casa, com a ajuda aí do papai e da mamãe. As páginas 149, 150, 151, 152, 153 e 154. Bom, gente, a proposta dessas páginas aqui são revisão, né? Ou seja, recordação de tudo que estudamos nesse módulo 1. Porque na próxima aula, já entraremos no próximo módulo, que é o 2, referente ao segundo trimestre. Então, aqui, vocês irão fazer na página 149. Pinte o que se pede em cada item. A, uma dezena de lâmpadas, né? Vocês irão pintar dez lâmpadas, porque vocês já sabem que uma dezena são dez. B, uma dúzia de abajures. Vocês sabem que uma dúzia são doze. E meia dúzia de lanterna, né? Meia dúzia de lanterna. Então, doze. Tira seis, que vocês vão ver quanto que vai ficar. Dois. Escreva ao lado de cada aba os números que eles estão representando. Então, aqui, vocês irão observar e irão escrever os números que estão representando. Na página 150, vocês irão pintar a quantidade de quadrinhos a seguir, de acordo com o número indicado, né? Está fácil isso. Agora, escreva os números acima em ordem crescente. Vocês irão pegar esse número aqui e irão escrever em ordem crescente. Lembrando que ordem crescente é do menor para o maior. Ok? Quarto. Aí, aqui, vocês irão observar, né? Esses livros aqui. Irão colocar aqui, aqui nós estamos trabalhando números ordinais. Vocês irão colocar décima onze posição. Que cor que é o livro? Na B. A capa alaranjada ocupa qual posição? Na C. Quais são as posições dos livros de capa azul? Observe que azul, ó, temos várias, tá? Temos várias posições do livro de capa azul. D. Quais são as posições dos livros que estão ao lado do livro de capa marrom? Aí, vocês irão, ó, verificar aí. Bom, E. O menor livro de capa amarela está em qual posição? Aí, vocês irão olhar aí para a tia, por favor. Na página 151, nós estamos trabalhando sobre figuras, figuras geométricas, planas espaciais. Então, vocês irão pintar, né? Observe ao lado uma vela desenhada com base na imagem de um cilindro. De maneira semelhante, desenhe elementos nas figuras abaixo para representar objetos com base no formato de cada uma dessas figuras geométricas espaciais. Então, aqui, ó, vocês podem utilizar esse mesmo, esse mesmo desenho aqui para reproduzir outros que lembrem esse desenho, esse, essa piró, essa... O cone, a esfera, o paralelepípedo, o cubo, as figuras geométricas apresentadas. Bom, na 152, nós temos aqui uma atividade que vocês irão encontrar aqui o nome das seis figuras geométricas espaciais da carta-palada. Então, vocês já sabem, pirâmide, paralelepípedo, esfera, cilindro, cone, cubo, vocês irão encontrar essas palavrinhas aqui. E no sete, entre os objetos abaixo, contorna aqueles que podem rolar e assinarem com os títulos que não podem rolar. Bom, na 153, nós temos aqui uma continha de adição, né? Aqui, nessa página, nós estamos trabalhando tudo continha de adição. E na última página, que é 154, nós estamos trabalhando aqui subtração. Vocês irão fazer, né, as continhas aqui, resolver os probleminhas para vocês descobrirem os resultados, tá bom? Na próxima semana, estaremos fazendo a correção dessas páginas e já estaremos também entrando no módulo 2, como eu disse anteriormente. Outra coisa, vocês precisam, no dia 13, o papai e a mamãe precisam me entregar, me enviar o cartão resposta do simulado. Porque eu preciso para poder estar lançando notas para vocês, tá bom? Lembrando que se passar do dia, não vai valer a mesma pontuação de quem me entregar no dia que foi lá, que a tia Jaque colocou lá para vocês, dia 13 do 5, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa podem me chamar lá no meu privado, que eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Beijos no coração.